Eu não anunciei a vocês o Cristo glorioso. Eu anunciei a vocês o Cristo ensanguentado. Eu anunciei a vocês o Cristo crucificado. Porque aí está a singularidade desse Deus. Todos os deuses, todos os ídolos matam. E eu vim falar de um Deus que morre. Ninguém falou disso antes. Ninguém falou de um Deus assim. Eu vim falar de um Deus que é amor. E quando Paulo escreveu aos romanos, ele disse, nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Eu vim falar de um Deus que morre. Deuses não morrem. E muito menos, deuses não morrem matados por mãos humanas. E aí o Paulo diz assim, olha, eu vim falar de um Deus que ele não foi anunciado antes. Isso que eu estou trazendo não está no debate das ideias. Isso que eu anuncio a vocês não está no horizonte da especulação, da racionalidade, da razão, da mente humana. O que eu vim falar a vocês é algo que não passou pela cabeça de ninguém. Por isso que o C.S. Lewis, quando ele testemunha a sua conversão, o C.S. Lewis, esse professor de Cambridge, de Oxford, na Inglaterra, professor de mitologia medieval, inclusive, o C.S. Lewis, quando se converte, ele diz assim, olha, eu encontrei no cristianismo algo que eu não encontrei em nenhuma outra tradição espiritual, nenhuma outra tradição religiosa. E é tão inusitado, é tão diferente, é tão extraordinário, que eu ouso afirmar que não veio da cabeça humana. E é o que o Paulo fala. É isso que ele diz, eu estou falando do Cristo crucificado. E quando ele fala do Cristo crucificado, ele não está falando apenas de uma realidade, de uma pessoa, de um fato, ele está falando também de um critério.